Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje o tema é casa própria, investimento imobiliário e, enfim, o cenário está bom? Está ruim? O que a gente pode traçar de perspectivas para esse ramo imobiliário? Hoje recebendo o Marcelo Tapai, que é sócio da Tapai Advogados, especialista em direito imobiliário, para a gente falar um pouquinho desse cenário de juro elevado, para a gente falar de um mercado aquecido, a gente falar sobre o consumidor que está aí. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos esperar um cenário econômico um pouco mais favorável. Marcelo, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, um prazer te receber aqui na nossa bancada, um prazer receber aqui na nossa mesa de papo de dinheiro, bem-vindo aqui. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade para a gente poder bater o papo de dinheiro e aqui estou eu para esclarecer as dúvidas que eventualmente você tem aí e que o público também tenha. Antes da gente entrar especificamente, eu gosto de perguntar um pouquinho sobre a carreira, sobre a trajetória, para o pessoal de casa também te conhecer um pouquinho mais. Dr. Marcelo Tapai, fala um pouquinho sobre a sua trajetória e um pouquinho também sobre esse envolvimento com o mercado imobiliário. Na verdade, a minha formação inicial é em jornalismo, eu trabalhei durante vários anos como jornalista e há 22, 23 anos eu estou trabalhando, atuando como advogado, estou no ramo do direito. Então, desde sempre, eu trabalhei no nosso escritório, ele é voltado somente para o público consumidor, eu não atendo empresas. Então, eu atendo pessoa física, eu atendo a pessoa que comprou o imóvel. Nós temos duas vertentes principais ali no escritório, que uma é da área de saúde, direito médico, então, operadoras de plano de saúde e outras são problemas imobiliários. Os problemas imobiliários maiores que a gente tem são com as incorporadoras e com as construtoras. Então, o escritório tem aí um tempo bastante grande de atuação nessas áreas, tem uma equipe de colegas ali que a gente comanda, são advogados que já estão com a gente há muito tempo, há muitos anos e que a gente tem confiança absoluta e para fazer um trabalho sempre mais qualificado. O que eu percebo, Felipe, e por que o escritório foi nesse sentido? O que eu percebia anteriormente é que os escritórios maiores, os mais renomados, eles estão voltados para atender as grandes empresas. Então, eu percebia que havia um nicho de mercado, a fatia de mercado, que são os consumidores, que não tinham grandes bancas que faziam um atendimento diferenciado. E essa é a nossa preocupação, é atender o consumidor, atender cada caso de forma individualizada, entender a dor desse cliente para poder fazer o melhor trabalho. Com isso que você disse, Marcelo, a gente começa a pensar em vários cenários. As pessoas compram um imóvel, as pessoas assinam um contrato, seja com grandes incorporadoras, seja entre elas mesmas. Quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam para fazê-las procurar um escritório, procurar um advogado, para correr atrás dos seus direitos nesse cenário imobiliário? Primeiro é preciso entender o tipo de negociação que você vai fazer a compra do imóvel. Então, existe uma diferença muito grande entre você comprar um imóvel pronto, seja de uma empresa, seja um imóvel usado, novo, de comprar um imóvel que a pessoa chama de comprar o imóvel na planta. Então, são dois mercados absolutamente distintos, absolutamente diferentes e que trazem soluções ou riscos diferentes para o consumidor. Eu não sei por qual você quer começar a falar, mas talvez o mais impactante, o que traz mais problema e que a pessoa precisa tomar mais cuidado na hora de fazer a compra é o imóvel na planta. Vamos começar por ele, então. Então, o imóvel na planta é uma solução mágica aqui do Brasil, não existe modelo similar em nenhum outro lugar do mundo, em que você, na verdade, você não faz uma negociação, você não compra um imóvel na planta, o contrato inicial é promessa de compra e venda. Embora as pessoas digam que na prática compraram, há uma promessa de compra e venda futura. Então, eu começo a pagar o imóvel durante a construção sem que ele exista. Então, efetivamente, é uma promessa. Eu tenho que acreditar na construtora, eu não vejo nada na hora de comprar. Eu tenho lá um terreno vazio, tenho um stand de vendas, eu tenho fotografia, existe agora os stands virtuais, que a pessoa vê o desenho, ela se encanta e ela compra alguma coisa que a incorporadora promete que vai construir daquela forma, com aquela qualidade e que quando estiver pronto, eu vou receber. Então, eu começo a investir nesse negócio, na verdade, eu começo a emprestar dinheiro para a incorporadora, esse dinheiro não tem nenhum tipo de contraprestação, ou seja, o dinheiro que eu pago mensalmente para a incorporadora é para que ela faça a caixa para a construção. E por que isso existe? Porque aqui no Brasil a gente não tem um financiamento de 100% do imóvel. A pessoa precisa dar uma entrada. E normalmente as pessoas têm dificuldade para juntar dinheiro. Existe uma cultura do brasileiro que é, se eu tiver uma conta para pagar no fim do mês, eu dou um jeito. Então, as pessoas compram um carro e sabem quanto que é a prestação mensal, mas não fazem a conta de quanto esse carro vai custar no final e assim por diante. Isso acontece com o imóvel. Então, a incorporação imobiliária descobriu esse segredo, esse filão, que é, ô Felipe, quanto você tem para pagar por mês? Você fala, não tenho nada. Mas e se eu te dar um carnê de R$1.500 por mês para você comprar um imóvel? Vamos topar essa parada? Você fala, ah, gostei, é interessante. E daí você começa a dar o dinheiro, ou investir o dinheiro no imóvel, mas eu guardo o seu dinheiro no meu cofrinho, o seu dinheiro. Eu custeio parte da obra e normalmente os imóveis na planta, a promessa de entrega para 30 em 36 meses, que é mais ou menos o tempo que a pessoa investe para juntar aqueles 20% que seria entrada. E daí o imóvel, quando fica pronto, eu vou buscar o financiamento imobiliário. Existem estudos aí de que as incorporadoras conseguem concluir as obras, não essas gigantescas de 10, 12 torres, mas obras menores, elas conseguiriam concluir em tempo bem menor. Mas não fazem isso que é justamente porque se eu concluir em tempo menor, eu vou exigir do meu comprador que ele tenha um volume maior de recursos num período mais curto de tempo. Então eu dou esse espaço maior para que eu junte o dinheiro dele e ele tenha essa entrada no momento que o imóvel ficou pronto. Nesse sentido, como que evita então algum problema futuro? Você falou que existem alguns pontos específicos que é bom ficar de olho, principalmente nessa questão de imóvel na planta, porque tem algumas especificidades. olhando para o próprio comprador, depois desse fluxo, já que é uma promessa, já que ele não comprou efetivamente o imóvel, dá muito problema nesse sentido? Tem como se resguardar, mesmo sendo um contrato que não é de compra e venda? Como que funciona isso, Marcelo? Se resguardar é um termo bem complicado. Os riscos existem, eles são grandes, e para você se prevenir deles é pouco provável, é muito difícil você fazer. Então um dos riscos, por exemplo, se aumentar a inflação, aumentar os juros. Eu vou te dar um exemplo. Quem compra um imóvel na planta antes da pandemia ou no início da pandemia, você tinha uma selic ali muito reduzida, 2, 2,5%. E os juros do financiamento também eram muito pequenos. Então eu entro num estande de vendas, o corretor, o vendedor me faz toda uma projeção. É interessante também que quando você vai comprar um imóvel na planta, aquela promessa inicial, aquela projeção inicial que te fazem, nem sempre é realista, porque não importa quanto você ganha, não importa quanto custo imóvel, ele sempre vai caber no seu bolso. Então os juros que calculam lá, talvez não é exatamente aquilo que o mercado pratica, o corretor não sabe se você tem outros endividamentos, existem algumas questões que para mim beiram até a desonestidade, porque você vende um imóvel para uma pessoa de uma idade mais avançada e o corretor, o vendedor, deveria saber que essa pessoa não vai conseguir um financiamento por um prazo longo, deveria saber que essa pessoa vai conseguir um percentual menor de financiamento e esse financiamento vai custar mais caro, mas nem sempre isso é esclarecido para o comprador. Então pega uma tabela padrão ali no que ele tem de exemplo e ele aplica lá sem um cuidado maior. Então a pessoa sai desse stand de vendas achando que ela vai pagar aí com essa projeção que é feita para hoje um valor determinado de parcela, porque já se calcula os juros. Daí passaram aí 3, 4 anos, que é o tempo de construção, e eu vou pegar o financiamento, a Selic está 13. Não que o financiamento bancário seja exatamente igual a Selic, mas é um balizador para os bancos aumentarem, então a taxa de juros aumentou bastante. Com a taxa de juros mais alta, eu vou precisar de mais dinheiro, e daí talvez o que eu ganhe, e que quando foi feita a projeção inicial, era possível de eu comprar um imóvel, eu não consiga mais fazer isso. E sem financiamento imobiliário, sem uma reserva no banco, sem ter dinheiro para quitar o imóvel quando ele está pronto, não tem o que fazer. Não tem. Esse contrato vai ser desfeito. O destrato é a única solução, porque a construtora não vai dar um crédito para ele, a construtora não vai dar um tempo a mais para ele pagar. O imóvel está pronto, não conseguiu financiamento, a construtora rescinde o contrato, e daí é nesse ponto que ela vai querer reter 50% do que você pagou. Por isso, não fazer o negócio muito justo, ter uma reserva financeira que te dê uma tranquilidade, saber que esse imóvel necessariamente vai custar muito mais caro do que aquilo que foi projetado inicialmente, é essencial para você continuar o negócio. Porque necessariamente isso aí vai encarecer. O que nem sempre é dito para você, e quando se faz uma simulação inicial, é feito com um número frio, sem nenhuma projeção de correção monetária. Então, uma inflação que sobe, que tem o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que aumenta mais do que o índice da inflação, faz com que o saldo devedor também fique maior. Então, quando você entra no stand de vendas, por exemplo, você pergunta para o vendedor, tem juros? Não, não tem juros, tem só uma correção sobre a parcelinha do mês. Não é sobre a parcelinha do mês, é sobre o saldo total devedor. Então, quando a parcela durante a obra é muito pequena, às vezes o saldo devedor acaba ficando maior do que o valor inicial do imóvel. Então, eu pago durante três anos e acabo devendo mais. Se eu não tiver um colchão, se eu não tiver uma reserva, se eu não tiver uma diferença de salário substancial entre aquilo que eu poderia pegar de empréstimo, talvez eu não consiga fazer o financiamento e aí eu não vou conseguir concluir a compra. E é interessante que a gente sempre fala aqui, o planejamento, o poder do planejamento financeiro. Então, você talvez não dá passos maiores do que a perna, você não gastar mais do que você ganha, e até mesmo nessa projeção. De repente, o salário hoje, tentar alguma coisa, um salário mais elevado quando for pegar o financiamento para poder fazer essa composição. Pensar sempre no futuro acaba sendo uma estratégia para não passar susto na hora de efetivamente fazer essa compra. É essencial isso, mas agora não querendo dizer que o consumidor não sabe o que faz, mas a pessoa quando entra num stand de vendas, normalmente ela não tem um conhecimento aprofundado do negócio. A pessoa imagina que aquele cidadão que está fazendo a venda, ele está sendo absolutamente sincero, que todas as projeções que ele está apresentando, elas são reais. Então, o consumidor, não que ele seja enganado, não é esse termo que eu quero usar, mas ele talvez não tenha uma explanação ampla e precisa do risco que aquele negócio representa. Então, eu imagino que eu tenha uma condição financeira adequada diante daquilo que me foi apresentado, diante daquilo que me foi dito. Eu imagino que eu tenho um planejamento para o meu planejamento seja suficiente para comprar um imóvel, mas devido a alguns fatores ou uma falta de informação mais precisa no momento da venda ou uma mudança do cenário econômico com uma elevação de taxa de juros, um aumento de inflação, esse planejamento que eu tenho hoje não vai ser suficiente lá na frente. E aí, depois a gente vai falar sobre o imóvel pronto, que é um outro tema, mas essa talvez seja um dos problemas maiores do imóvel na planta. Não depende só de mim, não depende só do meu salário, depende da mudança, eventual mudança de mercado. E como o período aí entre a promessa de compra e a efetivação do negócio pode demorar alguns anos, essa situação aí de mercado pode mudar, isso pode me pegar de surpresa. Marcelo, você comentou, principalmente e muito fortemente a respeito da mudança do cenário econômico. Hoje a gente vive num momento em que a inflação, ela está controlada, mas ela está dando sinais de algo um pouco mais elevado, ou mês a mês com algumas elevações, um repique que é chamado assim no mercado. A taxa de juros começou a cair, mas já tem algumas ressalvas aí, se vai continuar essa trajetória, com possibilidade até de subir o juro. Esse cenário tem trazido apreensão para esses compradores, para as pessoas que estão fazendo essas negociações dos imóveis? Você tem percebido que isso pode afetar efetivamente todo esse cenário que a gente comentou? Sem dúvida. Então, o Banco Central já sinalizou, mesmo que de forma discreta, que não vai haver uma queda acentuada dos juros nos próximos meses, e isso mantém a taxa de juros elevada para o financiamento. Você tem mais de um fator, você tem também um outro fator, que é a caderneta de poupança, que a Caixa vem anunciando que a retirada da poupança tem subido em relação aos depósitos, então, uma das fontes principais de financiamento imobiliário são os recursos da caderneta de poupança, recurso escasso faz que o dinheiro custe mais caro. Você tem o crescimento da indústria da construção civil, também é outra coisa que pode trazer um impacto negativo para o consumidor, porque aquecendo a indústria da construção civil, e aí as associações das construtoras trouxeram os números aí, que as vendas cresceram 36% no primeiro semestre em relação ao ano passado, lançamentos 47%, é uma notícia boa, excelente, e é engraçado porque sempre tem o lado bom e o lado ruim de toda notícia. Quando aumenta muito a produção, pode aumentar a inflação, e isso acontece. Pode gerar mais empregos, efetivamente pode, mas isso muito provavelmente vai fazer com que a inflação da construção civil também suba. Existe um cálculo de inflação da construção civil, que é um cálculo específico, que é sobre os custos da construção civil, o INCC, e esse INCC, para quem compra um imóvel na planta, é o que incide mensalmente no valor da correção do saldo devedor. Então você tem, além do risco de uma taxa de financiamento alta quando o imóvel ficar pronto, ainda o risco de um aumento do custo desse imóvel que você comprou ser maior do que o índice, o IPCA, por exemplo, que é o índice que reajusta o salário. Então isso pode efetivamente causar um desequilíbrio entre o preço do imóvel quando ele ficar pronto, do meu salário quando eu for fazer esse financiamento. Interessante, porque a demanda continua aquecida, o mercado imobiliário está aquecido. As pessoas talvez não estejam presentes para esses riscos que você está alertando, Marcelo? O Felipe é muito... Ou é do mercado as pessoas tomarem esse tipo de decisão sem fazer um cálculo muito aprofundado? É muito interessante porque isso é uma questão cultural. Se você perguntar para um economista e pegar na ponta do lápis se vale a pena comprar um imóvel pagando juros e financiamento com uma taxa elevada, ele vai te dizer que não. Que é muito melhor você alugar um imóvel, vai te custar mais barato pagar o aluguel do imóvel e manter o seu dinheiro eventualmente em uma aplicação, alguma coisa assim, do que comprar um imóvel. Mas aí a questão racional ela sempre colide com a questão emocional. O brasileiro tem o sonho da casa própria. Então desde criança eu sempre ouvi as pessoas dizendo que é o meu sonho, eu preciso comprar o meu cantinho para viver sossegado. E isso realmente, esse sonho, essa emoção, eles interferem diretamente no momento que a pessoa vai fazer o negócio. se eu entro num estande de vendas imaginando que é nossa, será que dá, será que não dá? E eu vejo um negócio lá maravilhoso porque o desenho é sensacional, o apartamento mobiliário é sempre muito bonito, a área de lazer é imensa e daí me dizem que não, é facilitado o pagamento e aí entra, volto a história de que o que importa é a parcela se cabe no bolso e mostram que essa parcela cabe no bolso. sem apresentar todos os riscos envolvidos no negócio, a pessoa assina o contrato, ela compra o imóvel e ninguém compra o imóvel pensando em desistir, então as incorporadoras dizem, ah, mas o destrato, a pessoa compra e depois se arrepende, não, ele não se arrepende porque ele quer perder dinheiro, ele simplesmente chega uma hora que eu não consigo mais fazer o pagamento e daí que entra a questão do destrato. Marcelo, muita gente faz, não só o financiamento, mas antes de assumir, antes de até assinar o contrato e tal, começa a fazer simulação, você falou, lógico, é muito tentador entrar no stand, conversar, ver as coisas que estão bem produzidas, como o imóvel lá, o mobiliado, como a maquete e tudo mais, mas qual que é a importância também de fazer algumas simulações prévias, ou visitar vários standes ou conversar com outras pessoas, isso ajudaria a dar uma retaguarda ou pelo menos fazer as pessoas pensarem, eu entendo a parte emocional e a parte racional, mas com o emocional aflorado, o que a gente podia fazer para tentar, trazer um pouco mais para a parte racional, fazer simulação, pensar, conversar, o que seria indicado até para a gente ter uma, minimizar os riscos, já que eles, obviamente, são existentes. ponto número um, um programa como esse, para esclarecer, então para a pessoa saber de todos os riscos que existem, porque a simulação, quando você vai fazer uma simulação, mesmo que seja no site do banco onde você tem conta, essa simulação ela não é condizente com a realidade, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes aquela planilha que é apresentada lá, uma formulazinha rápida, você coloca que quer financiar 300 mil reais e que ganha 8 mil reais por mês, ele vai te dar que você vai pagar uma parcela, não sei, de 1.500 reais em tantos, mas quando você faz essa simulação inicial é uma coisa fria, ela não leva em consideração vários outros aspectos, por exemplo, se eu tenho um carro financiado, se eu tenho um empréstimo bancário, o sistema bancário, ele conversa entre si, então, se você tem um endividamento, mesmo que seja com outras instituições bancárias, aquilo que você vai conseguir pegar de empréstimo é menor, então, a sua condição de se endividar de pegar empréstimo é menor, a sua idade conta muito, se você é um funcionário com estabilidade, um funcionário público, talvez você tenha mais facilidade para pegar um financiamento do que um funcionário da iniciativa privada, se você tem carteira assinada, você tem uma facilidade maior do que um autônomo, então, todas essas questões, elas, na hora que você faz a simulação, elas não, você não consegue fazer uma análise mais aprofundada, você só vai descobrir isso quando você vai fazer o financiamento, efetivamente, vai assinar o financiamento com o banco, e aí pode vir a surpresa. Então, mas quando você vai fazer com o banco, eu já fiz contrato de financiamento com o banco, vem aquele monte de página, o comprador também não tem poder ou ingerência para pedir uma modificação de uma cláusula para fazer, para ter um tipo de flexibilidade, isso acaba sendo até meio draconiano, quase que leonino, chegar o banco, a instituição financeira ou até mesmo a construtora, eles têm algo padrão ali, é difícil a gente ter algo um pouco mais adaptado à realidade da própria pessoa para ter uma flexibilidade, para ter alguma oscilação, olha, eu tenho um emprego que é assim, eu tenho um recurso que entra de tal forma, é possível fazer isso ou é meio utópico pensar que o consumidor, o cliente, possa ter algo ali um pouco mais personalizado? É muito complicado, esses são os contratos de adesão, então, e hoje as instituições bancárias, elas estão cada vez mais engessadas, então, talvez nem o seu gerente consiga mudar aquela cláusula, ele não consegue, o sistema dele é bloqueado, normalmente você não consegue, então, a pesquisa entre várias instituições bancárias é importante, agora é importante também entender que não é só a taxa de juros que interfere, o que você precisa saber é qual o custo efetivo total, então, porque às vezes um banco te cobra uma taxa de juros mensal menor, mas a forma de correção é diferente, existem outras taxas envolvidas, o valor do seguro, eu preciso saber quanto isso vai sair no final e se isso realmente compensa. Muito bom, você estava falando sobre as pessoas talvez não terem a percepção, a perspectiva de que lá na frente o cenário pode mudar, as coisas podem mudar, mas muita gente também acaba fazendo ou assinando um contrato ou essa intenção de compra e venda pensando justamente no futuro, na valorização que o imóvel vai ter da assinatura do contrato até de repente a entrega, isso é uma maneira equivocada de pensar, Marcelo, até no aspecto de, ah, eu estou investindo aqui, eu vou colocar um pouquinho, vou dar os 20% de entrada ao longo da obra, lá na frente vai estar valendo 50% a mais e a gente vê muito corretor fazendo essas simulações, não, você compra hoje, mas depois quando entregar a obra vai estar valendo 30%, 40%, 50% mais, dinheiro você não perde, é complicado pensar dessa forma? Isso não é verdade, pode acontecer, se você, no boom imobiliário, quando o valor dos imóveis subiu de forma descontrolada, as pessoas que compraram na planta até ganharam algum dinheiro, mas na realidade de um mercado estável isso não é verdade, porque o preço do metro quadrado do imóvel na planta não é mais barato do que o preço do metro quadrado do imóvel pronto, em alguns casos eu arrisco dizer que é até mais caro, porque as construtoras te prometem algumas vantagens, esse imóvel é super moderno, ele tem uma qualificação XYZ que o mercado ainda não conhece, uma tecnologia inovadora, por isso que ele está com um preço um pouco maior do que o metro quadrado do imóvel pronto. Tenho sempre que levar em consideração o custo do dinheiro, então esse dinheiro que eu deixo parado com a incorporadora durante esse prazo de construção, eu tenho que levar em conta quanto que vai haver de reajuste nesse saldo devedor do imóvel, então quando esse imóvel está pronto, ele provavelmente vai custar mais do que um imóvel que já existia, e digo mais, provavelmente esse imóvel quando ficar pronto, a própria construtora estará vendendo outros imóveis no mesmo edifício por preço menor do que ele te custou, porque quando a construtora termina um edifício, vão sobrar aquelas unidades em estoque, ela vai desovar aquelas unidades. No custo da empresa já tem que esses imóveis podem ser vendidos pela oferta deles, por um valor mais barato, então se você somar o que eu paguei, se você somar a toda a correção monetária embutida no valor desse dinheiro, aquilo que eu deixei de ganhar se eu tivesse investido, o custo desse imóvel vai ser mais caro do que um imóvel pronto, e certamente mais caro do que um imóvel da própria incorporadora. E aí você me fala em poder de barganha, eu tenho vários clientes no escritório nessa situação, poxa, eu comprei o imóvel de 300 mil reais, paguei as parcelas de 50, depois, quando eu fui financiar, esse imóvel sairia aí, preço final dele, para ser financiado 320 mil reais, e a construtora está vendendo por 280, fui negociar, eles não querem negociar. eles são obrigados a negociar? Não, é uma questão de mercado. Então, qual que é o grande segredo e a grande dificuldade ou a grande dica que talvez seja o tópico e as pessoas não conseguem? Eu preciso juntar dinheiro para poder dar uma entrada e comprar um imóvel pronto. O imóvel pronto, primeiro, o imóvel existe, então eu consigo ver aquilo que eu estou comprando. O imóvel pronto, normalmente, eu consigo barganhar o preço, eu consigo barganhar a situação, a condição de pagamento. Então, se eu tiver um valor para a entrada e quanto maior o valor que eu conseguir juntar para a entrada, melhor o negócio que eu vou fazer. Você me dizer, falar, mas eu não consigo juntar dinheiro e pagar o aluguel. Mas como que você consegue pagar a parcela do imóvel na planta e pagar o aluguel? Então, veja, é uma questão realmente de se educar, de se ajustar e guardar o dinheiro para dar entrada e comprar o imóvel pronto, é a melhor solução. Mesmo que o financiamento esteja caro, mas pelo menos você, quando compra o imóvel, no dia que você compra o imóvel, você já sabe qual que é o valor do financiamento. Ah, está muito alto, não vai dar. Então, eu não vou comprar agora, eu vou esperar mais um mês, eu vou esperar mais seis meses, eu vou juntar mais dinheiro. Eu não tenho a surpresa da mudança da economia, porque eu estou fazendo um negócio naquela data, naquele dia. E comprou o imóvel pronto, você já pode mudar também, né? Você comprou o imóvel pronto, você já pode mudar e você sabe que esse imóvel existe, porque hoje você tem, só para concluir os riscos de comprar o imóvel na planta, é você não receber o imóvel. A incorporadora entrar numa recuperação judicial e hoje existem milhares de incorporadoras. São mais de mil recuperações judiciais, de SPS em recuperação judicial. Então, grandes empresas, que eu não vou aqui dizer o nome, mas a maior incorporadora do país tem recuperação judicial. As grandes estão em recuperação judicial. e daí o plano de recuperação judicial, e aí eu digo que é um calote institucionalizado, é imoral. As pessoas não recebem o imóvel, recebem ou têm a promessa de receber com desagem de 80% aquilo que pagou, com a primeira parcela daqui a cinco anos, com parcelas semestrais. Então, é assim, a recuperação judicial é um negócio imoral. É um calote institucionalizado. Os bancos recebem primeiro, recebem mais, e o consumidor é aquele que mais prejudicado. E você vai me dizer como que eu me, como que eu vou, qual a precaução que eu tenho sobre isso, como que eu elimino esse risco. Você não elimina. Justamente pelo fato de que a construção da incorporação é para entrega futura. E essas incorporadoras que estão em recuperação hoje, elas eram extremamente saudáveis há três anos atrás. A maior incorporadora do país era saudável, ela tinha várias obras em andamento, e você vai fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça, você vai fazer uma pesquisa no Reclame Aqui, e você não vai ver nada que indique um risco iminente. Mas o passar do tempo pode trazer esse risco, essa surpresa. E aí acontece e só respirando e contratando um advogado para tentar reaver alguma coisa. E mesmo assim ainda... No caso da recuperação judicial é complicado até com um advogado, porque a lei permite que a empresa não pague ou tenha esse tempo de respiro. E o difícil, Felipe, é explicar para o meu cliente. Meu cliente chega no escritório e diz o seguinte, poxa, mas eu não recebi, doutor, a empresa não me pagou, o senhor disse que tem 80% de deságio que eu só vou receber daqui a 30 anos, não é forma de expressão, o plano judicial prevê, é isso? e eu vou receber em 30 anos, eu vou receber em 15 anos com parcelas semestrais, só que a mesma incorporadora está construída do lado da minha casa e está vendendo. Isso é um absurdo. Então, a lei da incorporação, a lei da recuperação judicial é isso, é dar um fôlego para a empresa se recuperar e ela continua funcionando normalmente. A partir daquele momento ela continua funcionando normalmente, então ela compra, vende, negocia, só que a dívida passada fica ali no limbo a ser paga futuramente. Eu permito que a empresa continue a funcionar, eu permito que a empresa continue a ter lucro e aí eu questiono se muitas dessas recuperações realmente são legítimas, mas o consumidor é o maior prejudicado nessa situação. Desse jeito que você está falando, Marcelo, vai ficar difícil do pessoal pensar nisso e comprar um imóvel na planta. Aquela frase que você falou é muito justa, comprar um imóvel que já existe, então você sabe que ele está lá, você já viu, já está construído e aí só faz o termo de compra e venda, faz o que tem que fazer no cartório e acabou, porque comprar uma promessa nesse ambiente incerto é complicado. Eu não quero ser o mensageiro do apocalipse. Não, mas é um... Mas o cenário é esse, eu não consigo ver vantagens de um imóvel na planta, porque você compra uma promessa, não necessariamente você recebe exatamente aquilo que te prometeram, muitas vezes o material publicitário é ilustrativo somente, você tem uma incerteza do preço, você tem um risco de que esse imóvel não fique pronto, tudo pelo fato de eu não ter o dinheiro da entrada. Então, talvez seja um conselho, o melhor conselho, seja, junte o dinheiro para dar de entrada, vá ver o imóvel e compre o imóvel pronto. Espera construir. Espera construir. Se quer comprar na planta, espera construir. Exatamente. E compra mais barato do estoque da construtora depois. Da construtora. Talvez não seja a melhor unidade, aquela com a vista, mas... Isso tem... Talvez... Precisa analisar. Comprar um imóvel é um negócio de paciência. As pessoas não... Eu sei que isso é trabalhoso, eu sei que isso é cansativo, eu sei que isso pode passar meses de planejamento. Se eu for fazer um planejamento adequado, uma pesquisa de mercado, se eu for ler os contratos, se eu for fazer uma procura, se eu for fazer um... Isso pode demorar meses. E, às vezes, eu acabo sendo... Não sei se vencido pelo cansaço é o termo, mas eu acabo falar... Tá bom, vai. Vamos concluir esse negócio do jeito que está. e isso em contratos em geral, né? As pessoas acabam... Se você for discutir um contrato, se você for analisar um contrato, se você for discutir todas as causas, mesmo nos contratos que são discutíveis, porque os que a gente falou de banco não tem como, mas vamos imaginar que eu estou comprando um imóvel pronto de um particular. Eu tenho que analisar esse contrato com muita atenção, eu tenho que ver cada cláusula, um contrato padrão pode te trazer problema, então nem sempre quem está assessorando o vendedor vai te trazer todas as informações ou riscos desse negócio, aquilo que foi prometido verbalmente ele tem que necessariamente estar no contrato. Tem uma frase, uma entrevista muito interessante do Abílio Diniz que essa eu trago como uma mensagem um livro de cabeceira que ele diz na entrevista que ele não se arrepende de ter vendido o pão de açúcar, que ele faria o negócio de novo, só que ele analisaria o contrato. Então o problema não foi vender, o problema foi como foi vendido. Ele teve, não é pressa o nome, mas ele diz eu analisaria esse contrato com muito mais cuidado, eu exigiria muito mais cláusulas e se a pessoa não aceitasse fazer o contrato da forma como nós combinamos eu não faria o negócio. Então a questão não é fazer ou não fazer o negócio, mas fazer o contrato bem feito. Porque você, não é incomum isso, eu não estou falando no ramo imobiliário somente, eu estou falando em ramo nos contratos em geral. Então não é incomum eu combinar uma situação com a pessoa e depois na hora que está no papel está diferente ou não está diferente, mas está faltando alguns itens que eram diferenciais para aquele negócio fosse levado adiante. Não, fica tranquilo, a gente conversou aqui e está sossegado, eu te passo um e-mail depois confirmando. O contrato é a parte mais importante de qualquer negócio. é aí que você, quando você, é que nem fazer um check-up, talvez seja mais importante você fazer um check-up do que ir no médico quando você está doente. Vai ser mais fácil você evitar uma doença talvez. As pessoas não têm hábito de consultar um advogado para analisar contrato antes de fazer o negócio. As pessoas normalmente procuram um advogado quando já tem problema e aí é mais difícil de resolver. Então, analisar um contrato desde o início antes de assinar eu posso evitar muitos problemas futuros. Muito bom. Marcelo, eu preciso ir para o intervalo agora. Está muito bacana a nossa conversa, está muito bom o nosso papo aqui, mas eu preciso ir para o intervalo comercial. Na volta, a gente vai explorar um pouquinho mais esses imóveis prontos e outros assuntos referentes ao cenário imobiliário. Você que está com a gente, continue por aqui porque o Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro hoje recebendo o Marcelo Tapai, sócio da Tapai Advogados especialista em direito imobiliário que nos deu uma breve aula sobre imóvel na planta e sobre como mensurar, minimizar e até mesmo se precaver de alguns riscos. e foi interessante, Marcelo, porque a gente comentou bastante sobre imóvel na planta, sobre os cuidados, sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito e você falou, tudo bem, mas depois a gente vai falar sobre os imóveis prontos. Em níveis de riscos, problemas, precauções, está equivalente ou, como você falou, imóvel pronto é melhor porque você vê a construção, você viu, ele existe, você bate lá, o tijolinho está colocado ou existe alguma equivalência dos riscos ou dessa vez o risco é diferente e a gente tem que monitorar outras coisas? Existem riscos diferentes e aí agora a gente vai subdividir o imóvel pronto, imóvel novo e usado. Então, o imóvel novo, é claro, ele é sempre, em tese, ele é melhor, embora, depende de quem construiu, tem o risco de não estar uma construção perfeita. Mas o imóvel novo, em tese, ele é sempre melhor. Agora, o que você tem que analisar quando você compra um imóvel novo é que não é só o preço do imóvel, então, aí é uma outra questão para a pessoa levar em consideração se ela tiver com uma carteira muito justa, que quando eu compro um imóvel novo, esse imóvel, muito provavelmente, se é de uma construtora, por exemplo, ele vai precisar de um bom investimento, 30%, 40% do valor do imóvel, eu vou gastar para torná-lo habitável. Em que sentido? Um imóvel novo, recém-entregue, não vai ter a tampa do vaso sanitário, não vai ter chuveiro no banheiro, não tem box, não tem piso na sala, piso no quarto, não tem cortina, não tem lustre, então, eu vou precisar, reforma não seria o termo, porque reforma é arrumar alguma coisa, mas eu vou precisar investir em imóveis, em acabamento, para tornar esse imóvel habitável. Então, eu tenho que levar isso em consideração, eu tenho que fazer essa conta, porque se eu for, mesmo que eu for comprar na loja de material de construção, lá com o cartão da financeira X e pagar em dois anos, eu vou ter que acumular a parcela do imóvel com a parcela da construção, mais o pagamento do pedreiro, e se eu comprar um apartamento, eu ainda tenho que levar em consideração que eu vou ter que pagar com o domínio também. Então, eu tenho que somar tudo para ver se isso cabe no meu orçamento. A gente, às vezes, até brinca, Marcelo, que o pessoal compra carro, aí não sabe que tem IPVA, que tem gasolina, que tem manutenção, troca de óleo, com o apartamento, você está falando é a mesma coisa, você tem o condomínio, você tem água, luz, telefone básico, qualquer lugar, mas você tem a parcela, você tem uma série de coisas, e no condomínio ainda, de repente, vem uma melhoria aqui, uma melhoria ali, que às vezes também entra nesse imóvel que já está usado, que não é o pronto. Entra nesse cálculo também, nesses riscos que você citou do imóvel usado? Sim, o imóvel usado, você também tem todos esses riscos, no imóvel usado, você tem um risco de engenharia, então, além da análise jurídica que eu vou fazer, da documentação desse imóvel, é muito aconselhável, quase obrigatório, que eu contrate um engenheiro, que eu contrate um arquiteto, para ir vistoriar esse imóvel, porque muitas vezes, ele pode ter algumas reformas que foram feitas ali, de forma não muito cuidadosa, ele pode ter sido maquiado, ou o proprietário anterior nem sabia, mas a fiação elétrica já está deteriorada, tem cupim no telhado, eu tenho um problema de encanamento que não, difícil de solucionar, e que eu vou precisar quebrar toda a parte de hidráulica para reformar isso, eu posso ter piso solto, enfim, muitos problemas não são aparentes, então, um profissional especializado em construção civil, seja ele arquiteto, seja ele institucional, engenheiro, é essencial para fazer uma vistoria técnica para que eu não compre gato por leve, porque às vezes o imóvel está muito bonitinho, mas ele na verdade tem problemas ali graves, às vezes até problemas estruturais, que eu não consigo analisar num primeiro momento como leigo, por isso é muito importante, além da documentação, essa vistoria técnica. E aí o risco financeiro acaba até ficando de lado do risco de se machucar, do risco de vida que a pessoa corre num dano estrutural, né? Sim, a depender do dano existe o risco muito grande, cair forro, imóvel com infiltração, então, é preciso analisar tudo. Felipe, não existe almoço grátis, então, se alguma coisa está com preço muito diferente do preço do mercado, eu preciso tomar cuidado. tem o ditado, é bom demais para ser verdade? É bom demais para ser verdade? Não caia. Tem aquele outro ditado também, né? Que laranja madura na beira da estrada ou é azedo ou tem bicho, né? É, então, passa longe, é melhor perder oportunidades. Tomar cuidado. É claro que você vai conseguir numa pesquisa de mercado, e isso existe, e é por isso que é preciso ter muita paciência para fazer essa pesquisa, as pessoas que estão precisando vender o imóvel por uma situação emergencial, porque eu estou com um parente doente, porque eu já comprei outro imóvel e preciso pagar a parcela, eu preciso vender para ontem, existem, mas você precisa fazer uma análise detida, porque não adianta somente o sujeito falar, ah, eu estou com minha mãe doente, eu preciso pagar o hospital, isso por si só não garante que o imóvel dela, dessa pessoa, esteja tecnicamente bom ou juridicamente em ordem. Marcelo, você falou algumas vezes sobre análise da documentação ou até mesmo um cuidado um pouco maior, um zelo maior em relação a contrato, esse a gente pode colocar como um dos principais problemas na hora de fazer alguma intermediação, um contrato mal amarrado, uma análise documental talvez não muito zelosa, isso pode representar um dos maiores riscos nessa transação compra e venda de imóvel? Sim, a legislação mudou recentemente, ano passado, e ela dispensou a análise de alguns documentos sobre o vendedor, então se não tiver registrado na matrícula uma execução, por exemplo, isso não pode ser alegado pelo credor futuramente, mas essa é uma questão que os juristas entendem como delicada e que ainda vai gerar discussão judicial, então eu entendo que não são dispensáveis esses documentos, embora a lei diga que sim, por quê? Porque isso pode sim gerar uma discussão futura, se eu provar que alguém agiu de má fé que transferiu o imóvel para o filho, para o cunhado, sabendo que tinha dívidas, existe brecha, existe espaço para eu discutir isso judicialmente e eventualmente ganhar. Agora, não só na questão, vamos deixar de lado essa questão de dívida, mas até aquilo que eu combinei com a pessoa, então o contrato padrão de papelaria é a pior coisa que existe e aí serve para compra e venda, serve para locação, serve para acomodado, serve para tudo, porque o que eu combino com você e o que eu decido com você, nem sempre está previsto naquele contrato padrão, isso é super importante, se você me promete que vai me entregar o imóvel daqui, ah, eu vou ficar mais três meses morando e vou te entregar ele pintado, por exemplo, mas isso não está no contrato e eu não vou poder exigir essa pintura, então você vai, assim, tudo aquilo que você prometeu ou que lhe foi prometido pelo vendedor tem que estar escrito, tudo aquilo que as partes acordaram tem que estar escrito de maneira clara, tem que ser analisado detidamente, é altamente aconselhável que cada uma das partes, tanto o vendedor quanto o comprador tenha o seu advogado próprio, não que, os profissionais vão fazer alguma orientação que não seja adequada, mas eu tenho que defender o meu interesse, então, da forma como está posta no contrato, pode ser que seja excelente para o vendedor e ofereça algum tipo de risco para o comprador ou vice-versa, então, dois profissionais analisando o mesmo contrato, talvez seja mais fácil de se discutir alguma cláusula e chegar num consenso do que se eu tiver com um leigo envolvido. Até porque qualquer coisa fora do contrato para ser discutida como você falou, talvez seja difícil, seja amoroso e movimentar a justiça para algo que talvez não tenha tanto impacto assim, mas seria algo ali que você se sente meio lesado, movimentar a justiça, talvez a coisa seja pequena, talvez seja grande, mas questionar depois é complicado. Se eu tenho um contrato escrito com diversos pontos, diversas cláusulas e eu tenho alguma coisa que eu conversei com você, mas não está nesse contrato, para eu dizer depois para o juiz que eu tinha combinado com você isso, que a gente bateu um papo ali na frente do imóvel e você me prometeu que ia trocar o portão e que ia fazer uma, trocar a cobertura da churrasqueira, por exemplo, não tem como. Não está no contrato. Se tiver com o WhatsApp, dá. WhatsApp é complicado. Mas aí também, né? Um pensamento só. Mas daria até para se discutir, mas você vai ter um desgaste e um custo porque você vai ter que discutir isso judicialmente. Para entrar com uma ação judicial você precisa pagar custa, você vai precisar contratar um advogado, você vai passar alguns meses ou anos resolvendo isso, talvez vai precisar de um perito judicial, então é... Põe no contrato. Põe no contrato. Mais fácil. É mais fácil. Menos dor de cabeça. É mais garantido. E até para discutir judicialmente é mais fácil. Você executa aquilo que está escrito. Ótimo. Marcelo, interessante que a gente estava falando sobre alguns cenários. A pessoa não calcula de repente ter o condomínio, não calcula o ITBI, não calcula algo que vá trazer um impacto financeiro e aí ela não consegue pagar. Muitas pessoas acabam tendo dificuldades para fazer o pagamento e aí o imóvel dela vai para leilão. Não paga condomínio, não paga o IPTU ou não faz algum tipo de pagamento. Até mesmo outras situações acabam levando imóveis para leilão. Como você vê esse cenário? A gente tem visto um crescimento bastante forte de pessoas falando de leilão, leilão de imóvel. Parece que está fervilhando e virando moda essa questão de leilão. é um nicho, é um cenário interessante de repente fazer compra de leilão? Depende. Eu gosto dessas respostas de advogados. Não só advogado, economista também fala bastante depende. Mas é porque o Paulo está gostoso. Depende. Se eu der uma resposta curta acaba a conversa. Mas é brincadeira, mas eu sei que depende. Então, primeiro vamos falar do lado rapidamente do sujeito que pode perder o imóvel. A dívida de condomínio é a mais perigosa que tem para a pessoa. Condomínio e IPTU. Porque eu não odeio juridiquês, eu não quero falar juridiquês, mas tem uma palavrinha que eu tenho que usar que é o proper hand, que a dívida é própria da coisa. Então, diferente do empréstimo pessoal que eu peguei no banco, um cheque especial do qual o imóvel não seja garantia, evidente, mas uma dívida de cheque especial, etc, é que eu tenha e se eu tiver um único imóvel, o banco não vai poder retomar esse imóvel, não vai poder me executar nenhuma dívida recai ou pode ser cobrada ou pós-penhorar ou leiloar o seu imóvel por nenhuma dívida que seja da pessoa. Essas dívidas, elas são do próprio imóvel, natureza jurídica e aí vamos esquecer agora o juridiquês. Então, mesmo sendo bem de família, o imóvel que deve IPTU ou deve condomínio ele pode ser leiloado e quem deve, eu não posso alegar, por exemplo, o inquilino, o inquilino deixou de pagar, não, a dívida é do imóvel, não é do inquilino. Então, se o inquilino deixou de pagar a conta de água e de telefone, a responsabilidade é dele. A Energiza vai cobrar dele. Se o inquilino deixou de pagar o condomínio, a dívida é do imóvel e é do proprietário. Por isso que, na alocação, é interessante que, mesmo que a responsabilidade pelo pagamento do condomínio e do IPTU sejam do inquilino, no contrato eu faço a diferente. Eu, como proprietário, faço o pagamento para evitar o risco da inadimplência e insiro nesse boleto de aluguel o ressarcimento ou reembolso da taxa condominal e IPTU. Esse é o cuidado para quem não perdeu o imóvel. Agora, a sua pergunta. Para comprar um imóvel em leilão é um negócio interessante? É um negócio que demanda muita análise também. E são vários os pontos a serem observados. O primeiro ponto e o mais importante é, e aí tem aquela questão, ah, mas o imóvel está por 60% do preço. Depende, é que nem a que tem a sexta-feira da oferta lá. A Black Friday. A Black Friday. A metade do dobro. Às vezes pode ser isso. Por que eu digo que às vezes pode ser isso? Porque, vamos imaginar que quem faz a avaliação de um leilão judicial, por exemplo, é um oficial de justiça. Como ele faz essa avaliação? Na casa dele. Ele vai lá, entra no site qualquer esses sites de algum andar aí e pesquisa lá cinco imóveis na região e às vezes até no mesmo prédio. E ele encontra lá preços de 300 a 500 mil reais. Agora, o que ele não leva em consideração e isso é complicado é que primeiro o imóvel que vai a leilão normalmente na grande parte dos casos ele está ocupado e ninguém visitou esse imóvel. Então, eu não sei o estado desse imóvel. Aqueles preços que ele pega ali para fazer uma média do valor do imóvel na região tem aquele imóvel que está aquele imóvel maravilhoso que o proprietário está decorado que ele vai entregar até com a televisão e o cachorrinho dentro. Então, por isso, o preço talvez valha substancialmente mais. Tem um imóvel que está numa condição média e esse imóvel que eu vou comprar em leilão que ele está habitado e eu não sei como está. Mas o que eu tenho que considerar é o seguinte, uma pessoa que já está perdendo um imóvel em leilão muito provavelmente ela não está pintando esse imóvel todo ano, ela não trocou o piso que estava feio, ela não arrumou a torneira que está com goteira. Então, eu quando vou comprar um imóvel em leilão eu sempre procuro e aí você vai falar que eu sou pessimista, mas analisar um cenário menos favorável porque provavelmente esse imóvel vai estar em piores condições do que aqueles outros que estão sendo oferecidos no mercado. Ponto número um, então talvez o preço seja menor por conta disso. Ponto número dois, nenhum imóvel é vendido pelo preço anunciado. Isso é a prática do mercado, então sempre vai ter o choro, sempre vai ter a barganha, sempre vai ter a... então o oficial de justiça ou a pessoa que fez a avaliação que pegou o preço médio do mercado ele pegou o preço de anúncio ali de capa do site ele não pegou um preço de negociação efetiva. Por isso a pessoa que está interessada em comprar um imóvel em leilão ela própria tem que ver o preço desses imóveis. Ela tem que ir no site de anúncio ela tem que visitar os outros imóveis para ver a condição para ver se aquele imóvel X ele está 100 mil reais mais caro porque ele realmente está muito melhor. Fazer uma barganha fazer oferta de compra inclusive para ver até onde o proprietário chega no momento da venda e entender quanto aquele imóvel efetivamente vale. Saber o valor desse imóvel é um ponto muito importante. Segundo ponto essencial é ler atentamente o edital. É no edital do leilão que estão os detalhes da negociação. É ali que diz se aquela dívida de condomínio IPTU por exemplo o que eu pagar no leilão fica quitado e se estiver devendo mais o condomínio vai ficar com prejuízo ou se a dívida de condomínio for maior do que o valor de arrematação eu como arrematante vou ter que arcar com essa dívida. E aí eu posso ter um prejuízo enorme porque eu acho que fiz um bom negócio quando eu compro imóvel ainda tenho uma dívida que eu vou ter que fazer o pagamento. Então a leitura do edital saber de qual processo veio qual é o risco do processo saber se existe outras ações tentando impugnar isso a leitura do edital também provavelmente ou preferencialmente deve ser feita por alguém que conheça tem linguajar técnico então um advogado talvez seja a pessoa mais indicada para fazer isso. Superei a questão do preço e superei a questão do edital. Vamos para a próxima um próximo fato a ser tópico eu não vou falar problema mas não existe problema o próximo tópico eu tenho que levar em consideração e aí que é se eu vou comprar para moral ou se eu vou comprar para negócio e aí tem uma diferença fundamental eu vou ter que pagar sobre o preço da arrematação 5% para o leiloeiro então isso também já tem que entrar no meu custo do 60% mais 5% menos 20% da avaliação eu vou ter que pagar 5% para o leiloeiro se esse imóvel tiver ocupado eu provavelmente vou ter que contratar um advogado para fazer uma ação de emissão na posse enquanto o processo estiver tramitando essa pessoa usando o imóvel e não pagando condomínio IPTU mesmo que nesse leilão existe a subrogação ou seja que o preço que eu paguei no imóvel quitou as dívidas anteriores a partir do momento que eu sou o novo proprietário IPTU e condomínio é por minha conta então essa pessoa que está habitando se ela não estiver pagando essas dívidas e provavelmente não vai fazer isso corre por minha conta um parêntese e eu fico com prejuízo? não teoricamente eu posso ingressar com uma ação depois contra essa pessoa que ficou no imóvel não só cobrando condomínio IPTU mas também cobrando uma taxa de ocupação do imóvel mas de forma quase absoluta aquele que perdeu o imóvel é a pessoa que não é que perdeu porque não queria mais o imóvel é porque não tem condições então vai ser difícil eu receber então eu vou ter esses custos eu vou ter o custo de desocupação eu vou ter o custo com advogado em alguns casos eu vou precisar pagar o depósito judicial e a mudança do sujeito vamos pôr tudo isso na ponta do lápis ah é para eu morar eu vou ter a reforma depois ok agora se eu estiver comprando isso para fazer negócio mais dois pontos a serem levados em conta eu vou ter que pagar depois de tudo isso que eu já gastei que eu reformei o imóvel se eu colocar esse imóvel a venda o que é negócio eu vou ter que pagar 6% de taxa de corretagem para o corretor que eu contratar e se sobrar alguma coisa eu vou ter que pagar imposto sobre o lucro imobiliário aí você faz a conta e vê se o negócio é bom então tem que ter muito desconto para valer a pena um leilão e claro né uma análise aprofundada uma uma busca bastante aprofundada e claro né analisar todo o contexto eu tenho percebido no meu escritório e nas consultas que eu recebo que as pessoas realmente elas acreditam que o leilão e isso tem um as pessoas tem dito existe aí uma propaganda por trás disso que o leilão é um excelente negócio porque você compra pela metade do preço e além disso tem um facilitador que é o leilão eletrônico ah um risco extra que eu vou dizer o leilão eletrônico porque até alguns anos atrás o leilão era uma coisa que você tinha que fazer presencialmente as pessoas não tinham todas as informações necessárias para você se habilitar era mais complicado era mais burocrático hoje qualquer pessoa consegue fazer se habilitar num site de leilão ali e fazer o leilão eletrônico de casa do carro sem sair de casa é muito mais simples então por isso as pessoas tem entrado mais não só os especialistas em leilão mas qualquer pessoa pode participar do sertane é muito mais fácil mas aí também tem o risco do leilão do site ser verdadeiro porque existem muitos sites piratas no mercado e as pessoas caem cuidados se eu vou comprar um imóvel no edital e aí voltamos ao edital ali tem que constar o número do nome do leiloeiro o leiloeiro ele é registrado na junta comercial aqui em São Paulo é a Jussésb no Rio é a Jussérgio eu entro na junta comercial e vejo se esse leiloeiro existe e se ele está registrado se ele tem lá um número de leiloeiro quando eu compro imóvel necessariamente não tem outra hipótese o pagamento é feito em nome desse leiloeiro se eu tiver que depositar no nome da empresa de leilão no nome de um terceiro não faça o negócio os sites de leilão no Brasil todos eles tem extensão .com.br então os sites .com também são frios você deve evitar os sites são sites seguros HTTPS então são detalhes que você precisa observar antes de entrar num leilão primeiro saber se aquele site de leilão é real se existe procurar em sites de reclamação porque depois que você fez o pagamento para alguém que não era um leiloeiro vai ser muito complicado você recuperar o seu dinheiro se não for dizer impossível o Marcelo a gente conseguiu abordar muitos pontos importantes aqui principalmente para quem está nos assistindo o cenário imobiliário desde riscos oportunidades mas para mim ficou muito claro aqui a questão é analisar contrato analisar edital ler muito bem e ter muito presente que vale o que está escrito e o que está escrito acaba te protegendo de alguns problemas e te colocando muito mais presente nas negociações e em todo esse cenário que a gente está falando por aqui o mercado imobiliário está bastante aquecido e eu imagino que para um advogado que cuida dessas coisas acaba tendo também muitas oportunidades eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente e você deixar uma mensagem final aí para o nosso telespectador por gentileza eu trouxe aqui análise de contrato e como a pessoa se prevenir dos riscos mas comprar um imóvel é um bom negócio quem tiver condições de comprar um imóvel de realizar o sonho faça mas faça isso com muita segurança com muita tranquilidade de forma racional fazendo as contas para que esse e aí vai aquele chavão que o sonho não se torne um pesadelo mas comprar um imóvel evidente é sempre bom para quem consegue fazer isso para quem consegue realizar essa realização pessoal mas sempre tomando muito cuidado e eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com você para mim foi um bate-papo muito gostoso passou super rápido o tempo espero aí poder ter contribuído de alguma forma muito contribuiu bastante eu que agradeço obrigado Marcelo por estar aqui e portas sempre abertas na BMC no Papo de Dinheiro foi um papo bem bacana mesmo muito instrutivo e espero que o pessoal em casa tenha gostado bastante claro você que assistiu a gente quer rever a entrevista reveja anote porque são informações são conselhos muito valiosos que o Marcelo Tapai sócio da Tapai Advogados Especialista em Direito Imobiliário trouxe aqui para a gente vou ficando por aqui obrigado pela sua audiência obrigado pela sua companhia até a próxima semana tchau tchau tchau